Vamos chegando para mais um vídeo aqui do seu canal Almeida Fly, o São Paulo que deu uma declaração impressionante, impressionante, que chamou a atenção de todo mundo. E o pessoal lá da Jovem Pan Esporte, comandado pelo Pilhado, falou sobre essa situação, dessa declaração do Jorge São Paulo, treinador do Flamengo. Mauro César falou também sobre essa declaração. Cara, o São Paulo realmente veio para fazer um trabalho incrível no Flamengo, está se caminhando para isso. E a declaração que eu vou trazer do mesmo aqui, esse corte, está sensacional lá do pessoal da Jovem Pan Esporte comentando sobre isso. Enfim, já fica aqui comigo do início ao fim, porque está muito bacana, cara. Nós, torcedores rubro-negros, precisamos ouvir isso que o São Paulo lhe falou, declarou. Mas antes, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o engajamento também. Então, senta o dedo no like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Clica nesse botão, se inscreve. É de graça, não custa nada. E outra coisa, compartilha este vídeo aqui para geral, porque o compartilhamento de vocês é muito importante. E também ativa o sininho das notificações. Então, vamos lá conferir esse corte que créditos e mais direitos autorais é lá do canal Jovem Pan Esporte. Olha só o que o pessoal, pilhado, Mauro César e companhia, falaram sobre essa declaração impressionante do Jorge Sampaoli. Sobre, dando aí, falando da torcida do Flamengo, que se a torcida do Flamengo ver o jogador maltratando da bola, tem que reprimir. Cara, que maluquice. Vamos conferir. A gente tem que falar, né, sobre um assunto que tá dando o que falar também aí no futebol brasileiro, que foi o Sampaoli. O Sampaoli, ele deu uma declaração aí pra Flá TV, que eu gostei pra caramba, que ele afirmou que estranhou o comportamento da torcida brasileira quando ele era técnico do Chile. Olha só. Certa vez, Sampaoli veio acompanhar o meia Jorge Valdívia do Palmeiras e viu os palmeirenses vibrarem com chutões enquanto a equipe vencia um jogo. Aí o atual técnico do Flamengo, que prega a posse de bola, prega o toque de bola, ele disse quando eu era técnico do Chile, assistia aos jogos do Palmeiras porque o Valdívia jogava aqui. Um jogador extraordinário. Me surpreendi com a torcida porque a torcida pedia muita raça. E a raça estava algumas vezes em chutar a bola pra fora do campo. E aí eu pensava, não, eu não estou no Brasil. Ou quero trocar essa ideia e que a raça seja se animar a jogar futebol, a se animar a atacar muito e a ter muito respeito pela bola. É uma baita declaração do Sampaoli, né, Bruninho Prado? Vou querer ouvir também o Mauro César Pereira, Flávio, Nilson, sobre essa situação, porque isso tem muito no futebol brasileiro, né? Até é sul-americano, quer mostrar raça, dá o chutão lá pra arquibancada. E o Sampaoli ficou brabo, Bruno. Não gostou, não. Ele tem razão, né? Acho até que nos últimos anos melhorou um pouquinho o nível do jogo aqui. E acho que ele teve até a sua participação nisso, ele, o Jorge Jesus, alguns outros treinadores também daqui. O próprio Fernando Diniz é um cara que pelo menos trouxe o debate de um outro tipo de jogo. Mas teve um tempo aí, vai, se a gente voltar uns 10 anos e falar do Valdívia, né? O Sampaoli levou o Valdívia pra Copa de 14. O Sampaoli assume a seleção do Chile lá em 2012, mais ou menos. Então, uns 10 anos mesmo. Que tinha muito desse chutão, não que não tenha mais. Só que a gente tem essa coisa de achar que é raça o cara se jogava pra dar um carrinho na lateral, numa bola que ele não tem a menor chance de pegar e pra fazer média com a torcida. Quando ele se joga, cai fora do campo, dá chute pra cima. Vibra. Vibra quando dá um bico pra lateral. Tem essas coisas bem ridículas. A bola já saiu. O cara dá um carrinho só pra dizer que ele lutou pela bola. A gente sabe. Ele tem razão. É bem patético mesmo, usando uma palavra do Mauro César. Então, já que você tá usando uma palavra dele, eu vou passar a palavra pra ele. Eu que estava deitado hoje no estúdio, quando você chegou, patético e pico. Era uma imagem patética. Dá pra dizer isso, Mauro César Pereira? Realmente, o Sampaoli... E esses caras revolucionam o futebol brasileiro? Ele pode ser um dos caras, assim, pra mudar esse futebol brasileiro? Onde o chutão pra que bancada não é mais... O futebol brasileiro, se hoje tá jogando um... Se joga um futebol um pouco melhor, um pouco mais intenso, um pouco mais sintonizado, com o que se pratica em centros mais evoluídos, taticamente, digamos, e tecnicamente. E muito se deve ao trabalho dele, do Jorge Jesus, em 2019. Eles foram caras que mudaram o patamar. Pra mim, isso é muito claro. Eu achei muito interessante essa entrevista, porque isso é o tipo da coisa que faz um contraponto com uma coisa que eu detesto, que é técnico que ganha um jogo e fala... Ah, a gente sabe sofrer. É o futebol masoquista. Vamos dizer, olha, galera, vamos pra campo, sofrer pra caramba, tá? Tomar porrada, ficar contra as cordas, segurar um 1x0, um 0x0, quem sabe? Que esse é o nosso propósito. Quando você tem um time eco nas mãos, um time fraco, jogadores muito inferiores, paciência, né? Você vai apelar pra esse tipo de recurso. Mas não foram poucas as vezes que elencos de bom nível, até pro nosso padrão, entraram em campo com essa proposta, né? E a outra é aquela, né? O importante é ganhar. Quero jogar feio e ganhar. É a única atividade humana onde fazer o trabalho ruim se associa ao sucesso. É jogar feio... É jogar mal, na verdade. Eu quero jogar mal e ganhar. Como assim jogar mal e ganhar? Se você trabalha mal, o resultado é ruim. No futebol, por ser um esporte, um jogo, eventualmente você joga mal e ganha. Acontece. Mas essa não é a regra, essa é a exceção. É circunstancial. E quando isso acontece, não são poucos profissionais do futebol, técnicos especialmente, que alegam isso. São muletas, né? É o saber sofrer e essa coisa de, não, joguei mal, mas ganhei. Não, tem muito ideia, Mauro. Prefere jogar... Eu prefiro jogar mal. Eu prefiro jogar feio e ganhar do que jogar bonito e perder. Isso tem muito. E aí, o jogar bonito, que é muito objetivo, parte do quê? Jogar um bom futebol. E pode levar a beleza do jogo. Se você jogar bem, automaticamente pode ser um futebol bonito. Uma coisa associa a outra. E essa declaração dele é um contraponto a isso. Acho que provoca qualquer pessoa que pare pensar um pouquinho. É verdade. Porque, realmente, o chutão. O chutão aos quarenta e oito segundo tempo, tá? Um a zero pro teu time. Tá tomando um calor. O chutão, a vibração da torcida no chutão, ela é compreensível. Porque é um alívio. Né? Você tá ganhando de um gol. O adversário tá em cima de você. Pressionando. Desesperado. A torcida do Manchester City tava dando um pulo de alegria quando, se alguém desse um chutão no final. O time do Guardiola. Há uma semana. Por quê? Porque o Inter tava em cima. Então, qualquer bola que tirasse da área, você, pelo amor de Deus, agora eu não quero trocar passe nenhum. Eu quero que esse jogo acabe. Mas o chutão é celebrado no Brasil, de fato, mesmo no primeiro tempo. Cinco minutos de jogo. Já jogado, o cara cheira, estourando. Aaaaaah. Todo mundo comemora. É realmente patético. Porque você vê, muitas vezes, jogadores com condições de fazer um desarme. Tocar uma bola do lado. Sair jogando. Jogar futebol. Jogar bola. O que é que você dá o chutão? Você só devolve a bola pro adversário. Porque ela vai lá do outro lado do campo. Geral, o zagueiro do outro time ou o goleiro pega a bola. E entrega pro cara do meio campo. E reinicia o ataque. E você continua apanhando. Contra as cordas. O chutão não é a solução. O chutão é a emergência. Ele é o último recurso. E eu acho que a vibração do chutão se justifica nessa situação muito específica. Ou a bola vai entrando, o cara em cima da linha dá um chutão e salva. Aí você comemora. Claro, ele salvou um gol. Então, isso que ele falou é interessante. Não é porque era o Palmeiras do Valdívia, não. São todas as torcidas no Brasil. Isso é uma coisa impregnada aqui. E que aos poucos pode até mudar. Eu achei interessante a entrevista dele. Geralmente as entrevistas que são dadas em canal de clube. De clube. Isso é uma porcaria, porque é tudo chapa branca. Mas ele falou coisas legais. Ele falou outras coisas legais sobre isso. Conceito de jogo. Ele falou de futebol, né? Ele falou de futebol. Deixar um legado. Ele quer que a passagem dele pelo clube, onde ele tá trabalhando, deixe um legado de ideia do jogo, de forma de jogar. Coisa que, por exemplo, o Jorge Jesus acabou que não deixou. Que ele levou tudo com ele. Então o Flamengo não ficou com nada do Jorge Jesus. A não ser as ideias, os conceitos que os jogadores guardaram. Que alguns técnicos reativavam em alguns momentos, né? Mas não ficou ali uma linha de trabalho. Porque ele pegou a equipe e levou embora. E ó, ainda sobre essa declaração do Sampaoli. Tem mais duas que mostram bastante essa vontade dele de melhorar o futebol brasileiro. Ele fala, tem que, sobre essa situação de levantar torcida, né? Ah, chutão. O chutão não tem que levantar torcida. E aí ele diz, tem que levantar a torcida de outra maneira. Senão, não é uma religião. É uma comodidade. Sinto que a exigência de ganhar por ganhar faz com que você esqueça de sua religião. Religião é jogar futebol o tempo todo. 94 minutos jogando. Minha obrigação em meu espaço é que a torcida do Flamengo reprima que um jogador não cuide da bola. Que não dê ao rival. Que não achute pra fora. Nunca, nunca. Olha aí. Que não achute pra fora. Nunca, nunca. Que o Sampaoli, quando ele chegou no Flamengo. E ele já tem essa cultura desde o Santos, do Atlético Mineiro. Ele diz, se não tiver posse de bola. Se o meu time não tiver a bola o tempo todo. Eu vou achar meu trabalho um fracasso. Cara, o Sampaoli, primeiro que eu falei aqui pra vocês que eu era contra a vinda do Sampaoli por algumas questões. Mas o cara tá demonstrando ser um grande treinador e vai ter um futuro aí. Tá tendo, já tá começando a mostrar pra que veio para o Flamengo. O cara entende realmente de futebol. E essa declaração que ele deu, cara, as declarações que ele dá depois dos jogos que o Flamengo ganha, ele sempre fala, ó, temos que melhorar, temos que melhorar. Ele nunca tá satisfeito e isso é muito bom. E essa declaração que ele deu, na Flá TV, na Flá, não foi em outro veículo, foi na Flá TV, dentro do Flamengo, sensacional. A torcida tem que reprimir o jogador que maltratar da bola. Jogador que dá chutão. Cara, sensacional. Vocês viram aí Mauro César falando, pilhado e companhia. E aí, o que vocês acharam? Cara, o Sampaoli realmente sensacional, essa declaração do mesmo. Já comenta embaixo, deixa a opinião de vocês pelo que foi mais este vídeo aqui do canal Meio da Flá. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima e saudações.